O governo do Beira Rio começam a retirar credenciais para trafegar em dia de jogos. Região ficará bloqueada 4 horas antes do início das partidas. Mais de 3 mil pessoas pedem a liberação da linha impasseata na capital. Semana da China traz cultura do país asiático a Porto Alegre. Boa tarde. Moradores, comerciantes e trabalhadores das imediações do Rio começaram hoje a retirar as credenciais para os veículos trafegarem na região em dia de jogos da Copa do Mundo. A solicitação de credencial é feita pela internet. Mais de 2 mil e 6 veículos já estão cadastrados. Gerri Adriano foi um dos primeiros a retirar a credencial de cadastramento de veículo. Meu pai está no asilo Padre Cacique e eu estou toda hora circulando aqui. Então é necessário. Para obter a credencial é necessário apresentar um documento de identidade comprovante de residência ao estabelecimento comercial e ainda o documento do veículo. O prazo para retirar a credencial encerra no dia 10 de junho e somente veículos com ela vão poder circular na área do veículo no entorno do Beira Rio. A área do perímetro fica da Pinheiro Borda até a José de Ancar tendo a Padre Cacique como referência. Isso é importante de colocar. Então são poucas ruas que atendem, as ruas perpendiculares dessa área que vão ser o período restrito. E aí queremos lembrar que o período restrito são apenas 5 jogos e são 4 horas antes de cada jogo e 2 horas após o final do jogo. Motoristas que possuem garagem própria ou locada e trabalhadores da região também precisam se cadastrar. Uma solenidade na usina do gasômetro no centro de Porto Alegre marcou o início da Semana da China no Brasil. A programação foi planejada para celebrar os 40 anos do restabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países. A comitiva chinesa foi chefiada por Xijun Li, representante do Ministério da Cultura da China, acompanhada do presidente da Associação da Indústria Cultural daquele país, Zhang Bin. A programação aproxima o país e o Estado buscando estreitar as relações. Durante o evento também foi assinado um termo de cooperação entre os dois países. O nosso comércio com a China já existe, ele está muito sólido, o Brasil tem uma balança comercial muito favorável. Agora o que nós queremos é atrair associações de empresas e investimentos aqui no Rio Grande do Sul. Isso já está ocorrendo derivado daquela nossa visita e eu acho que essa delegação vai acentuar e vai aprofundar muito esse relacionamento que é de muito interesse. A programação compreende uma exposição cultural que segue até domingo, entre outras atividades. Nós vamos ter um festival de cinema chinês na Casa de Cultura Mário Quintana, com dez filmes, exibição gratuita, começando a partir de amanhã à noite. Nós vamos ter também mais outras três exposições, uma de fotografias no Palácio Piratini e mais duas no terceiro andar do Praia de Belas, que a gente imagina que podem dar uma boa visão para o público gaúcho da cultura chinesa, não só da cultura tradicional e milenar, mas também da arte contemporânea chinesa. Também foi apresentada ao governador a LeTV, a TV inteligente. Os monitores trazidos ao Brasil serão doados ao governo do Estado. 3.500 pessoas participaram ontem da Marcha da Maconha em Porto Alegre. Os primeiros dados são da Brigada Militar. Ativistas querem a legalização do consumo e do cultivo da planta. Em pouco tempo, o Parque da Redenção ficou lotado. Com cartazes em mãos e atraindo pelo caminho o apoio de mais integrantes em defesa da mesma causa, os organizadores do evento pediam a liberação da droga, a exemplo do que ocorre no Uruguai em caráter experimental. As marchas que têm acontecido, desde 2002 já vem acontecendo no Brasil, elas têm trazido o tema à tona, têm trazido a discussão. Essa discussão já foi para o Supremo, a gente já ganhou a liberdade de estar debatendo. É necessário que pais consigam discutir com seus filhos e que esse debate seja claro. Apesar da compra, venda e consumo da maconha não serem liberados no Brasil, boa parte dos participantes da marcha fumaram durante o trajeto, que partiu do Parque da Redenção às 4h20 da tarde. O horário escolhido faz referência, ao contrário, ao dia da maconha comemorado no dia 20 de abril. A gente tem que ser coerente. Se é para proibir a maconha, tem que proibir o cigarro, tem que proibir o álcool, tem que proibir as drogas que são lícidas e que estão dando capital. Mesmo sendo contra as leis hoje, tem muita gente que usa porque quis, tu entende? Eu acho que poder liberar ela e legalizar só vai tirar as pessoas do perigo de estar dentro das bocas, de estar dentro dos meios onde eles podem se machucar. Mas há os que não acreditam que a liberação da maconha vai diminuir a violência atribuída ao tráfico de drogas. Não adianta, porque eles acham que legalizando a maconha, o tráfico, tipo, não vai existir mais tráfico, mas vai continuar, porque vai ter a cocaína, vai ter o crack, então não vai diminuir nada. Eu acho que cada um pode fazer aquilo que bem entender. Eu, particularmente, não usaria, vou instruir meus filhos para que não utilizem mais, mas no momento que eles forem maiores de idade, eles vão ter a opinião deles, e se eles acharem que devem, eu não poderia influenciar nessa parte. A Anvisa estuda liberar o uso controlado de produtos à base de canabidiol, derivada da maconha, que atualmente integra a lista de substâncias proscritas no Brasil. O tema será debatido em reunião pública no próximo dia 29 deste mês. Veja a seguir, o Hospital de Osório vai priorizar pacientes de imodiálise quando reabrir, e também.